Música Vou chamar pra cá o Alan, vou chamar pra cá o Torment, Alan e Torment Alan e Torment, segunda semifinal, é primeira semifinal quer dizer mano, primeira semifinal da noite Alô geral, galera da Luz Barbosa, Visconde Abaete, Silva Pinto, geral vem, 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 acompanha Morro dos Macacos Vocês tão aí também né mano, é isso, geral acompanhando, Alan e Torment, primeira semifinal mano Alô Vila Isabel Quer começar? Torment começa, Alan responde, 45 segundos, lembrando, quando acabar o primeiro round vai tá subindo o chat lá Com o link da votação e vocês votam por lá, valeu? Torment começa, Alan responde, tudo na conta dos MCs, vamo que vamo E aí, e aí E aí, e aí E aí Então vamo lá, passo o álcool pra desinfecitar Que o tormento na batida já vai impactar Vou matando esse cara com uma doença séria Decorado aqui na célula da tua bactéria Eu vou te matando muito fácil Nesse má de monstro você é só um crustáceo Sabe que o freestyle é mais chato que o Eustácio Eu vou te matando very hard que teu nível é muito fácil Não vem querer falar porque teu fóssil E você não consegue porque isso é difícil Vai se esforçar porque o freestyle é só um esboço Eu sou a pintura da tela cinza do início Não vai entender porque o freestyle é avançador Como se fosse uma pintura de Maurício Mas na de Souza isso é Maurício, Maurício Ricardo no paredão Tu tá preso no precipício É o princípio, cê sabe que você do coca-nicó parece com a líquua Sabe que o meu freestyle é até da língua portuguesa Amada a turra decorada amigo Eu nunca participo Ei, ei, ei Rima muito tuas mentiras Tira a onda Foi de freestyle também, hein Demorou Ei, ei, ei Você falou mil vezes Se é fácil ou se é difícil Não importa porque eu vim da rua, tudo é difícil Não importa tu desmerecer, volte do início Por que por seu precipício? Não importa se o pretério tem perfeito Eu faço mais, nunca é perfeito Eu faço sem defeito, eu tenho meu efeito Não adianta se é difícil, do edifício ou condomínio Importa, eu tenho a gima no domínio Cê fala que infecta Pra mim não importa a sua blusa, sua bermuda ou então o bonecta Porque aqui a rina é fruto, é suco Então mano, sente essa porra que é o necta E eu vim conectar, então conexão Mas eu faço não importa a minha dicção Olhar no olho, porque isso aqui é convicção E no olhar dos verdadeiros eu já vi que são Então se liga, não importa a sua facção Eu vou fazendo porque eu tenho a minha improvisação Essa porra caminho sem falcatrua No vim do edifício, represento sempre a rua Ei, 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 alá 45 segundos e você volta, tudo na sua porta Mas olha que a bola Ei, ei Ei, ei Ei, ei Aham, aham, aham Representa a minha turma Bonde do fuma-fuma Difícil responder quem não falou porra nenhuma Eu gostei, até que tu brincou com as palavras Mas eu que sou um mágico Abra, cadabra, alakazam Vai virar meu fã Vai com a mão no bolso Tu fala merda e eu finjo que nem ouço Não adianta, mano, que eu que tenho esboço E pra tu me alcançar, bota todo teu esforço Esboço, eu passo no rascunho Das rimas que eu tiro, não escrevo Elas não saem do punho Sai nem da minha mente É tudo de improviso Respondo o que tu fala nesse beat que eu deslizo Não adianta Esse é o beat do gori Eu vou fazendo a rima pra quem escutar sorrir Eu não vim de Paris, não tô de lingerie Eu faço essa rima e você que vai cair É isso, Torment Representa improvisado Você que é o Torment, eu sou atormentado Eu não sou ator, eu não tô no teatro Eu te machigo, mano, te devoro nesse prato Ei, ei Ei, ei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, satisfação Satisfação, admiti que você rima pra cacete Vai comer no prato, mas nunca vai desfrutar o banquete Até porque foi rimando que o freestyle não é batata Isso não é banquete, tu que é o magnata Eu já matei tu junto com o Magneto Você sabe que o freestyle é correto aqui O bebe é direto, tu sabe que eu não cometo crime Falou de mágica, morre com o ego Você é o Roudini Você vai entender como é que você é meu fã É o Roudini, assista a sério Eu te batei que nem Lupin Você não entende que o freestyle é uma barganha Tu sabe que o Lupin até quando ele perde ganha Mano, vai entender O freestyle até assusta o mestre Pra ganhar de mim Faz dois truques de mestre Porque não vai conseguir Meu freestyle é nesse fato Vou te bater dois a zero Esse é meu segundo ato Não adianta, fala que é bom só boato Eu acho que você não tem rima e nem olfato Porque te falta o tato Porque nesse freestyle tu sabe que com o Hip Hop É muito tempo que você não tá em contato Ei, ei, ei E aí eu...